E quem ganhou ela foi a Legacy, jogo suado da p***a. Foi difícil pra c***a esse jogo, não tava fácil não. No primeiro mapa a gente entrou um pouco nervoso, a gente sentiu bastante o primeiro mapa. Mas depois a gente deu uma acalmada no ânimo, e aí o meninão aqui no terceiro mapa... Olha o meninão. Ele tava querendo muito, tava querendo muito. Latinho foi o homem da partida. Que isso hein, Lato? Escutar isso aí do homem aí, o que você tem a dizer? Que moral, né? Não, você tem a agradecer todo mundo do time, todo mundo jogou bem pra caramba. Então, eu acho que apesar de eu ter tido alguns rounds muito bons, eu acho que sem o time, sem todo mundo estar ajudando, isso não seria possível e... Feliz pra c***a, né? Ó, agora com essa vaga, vocês três somente, do mal, batim lá, não dá mais, né? Não é mais novo, porque a experiência tá muito em alta já, pô. É vaga, é mato, campeonato muito tempo, você já foi, já voltou pro FPS. Pois é, né? Tive que passar pelo... Faz experiência! Tive que passar por outros mundos... E descobrir como que sou, e... Outros mundos? Hoje voltar aqui pra conseguir pegar essa vaga pra gente. Ô, agora vocês vão ter o sticker, porque lá atrás... Foi o único major que não teve sticker, não teve esse rolê? NOOOOOO! Esse foi um dos objetivos nossos também, ganhar um sticker pro Bartolo, que só votava ele, pô. É que quando a gente jogou o primeiro major com o Bartim, não tinha o sticker, né? Pô, aí agora a gente falou... É por você, v****, vencer por você. Jogou o major, o único que você joga num taco, e agora vai ter. Pois é, na minha vez, a melhor coisa que eu escutei hoje, foi quando os meus teammates se juntaram e falaram que hoje seria por mim. Aí, que gude, hein? Que gude, hein? E eu vou fazer por eles. Ô, Bartim, e outra, você sempre foi um cara mais tímido na sua, mas eu percebo que aqui na Legacy, tu se soltou mais, tu tá em casa, né? Tu se sente em casa, é isso? É, aqui eu me sinto em casa, tô com as pessoas que eu amo, as pessoas que eu sempre tive vontade de jogar, as pessoas que me fazem me sentir em casa. Então é por isso que eu me sinto assim. Aí, ó. Que da hora, né? Você falou, né? Dois dias atrás, que você voltou pra onde, pra o que você gosta de fazer, pô. Trocaria qualquer lugar pra jogar nesse time com essas pessoas. Que gude! Que beleza, hein? Ó. E o Cold, ó. Sabe como é que eu identifico o Gold? É. Os Gold, tem vários Gold aqui no campeonato. Você vê que o cara, você encontra ele nas primeiras fases, não tá nada decidido, o cara tá assim, ó. Na seriedade. Quando classifica, tu chega, chega o cara, alivia, vem o sorriso, fica mais tranquilo, deixa até Nilbe chegar perto, fica uma coisa linda, pô. Ah, não é nada, não. A gente, tipo, o RMR é mais, tipo, você tem um pouco mais de pressão do que o Major. É muita pressão, né? É muito mais difícil. Entrando ou não, a gente tá no Brasil, muitas vezes também joga contra os times brasileiros, então cada um sabe como jogar contra o outro. E eu acho que isso é o que deixa mais difícil o campeonato, né? E a gente sai super bem, por mais que o campeonato foi difícil, eu acho que a gente soube lidar bem com a pressão, que eu acho que é o essencial pra você conseguir classificar nesse campeonato. E também o Necão, também de GL também, mandou muito bem nas calças também, a galera também tá de parabéns, a gente trabalhou pra casa, a gente não teve férias. Então é bom quando você consegue classificar porque você vê que a recompensa veio da sua dedicação, né? Então isso é muito importante, a galera também gravar isso na cabeça, que quanto mais a gente trabalhar, provavelmente mais alto a gente consegue chegar. Isso é a frase geral, sabe? Todo mundo que classifica começa a falar do quanto trabalhou. Então assim, não tem como negar, né? Aqui só tá realmente quem merece, né? Não desmerecendo quem não conseguiu a vaga, mas realmente vocês mereceram. Aí fala um pouco aí, Liminha, com o Nex aí. É, o Nex aí, ó, o IGL e tal. Fala, manda ser mais um aí. Cara, tô feliz pra caramba, velho. Acho que a gente, mano, a gente abdicou de tudo. Férias, aniversário, de tudo. A gente meio que se juntou na nossa bolha e fez com que tudo isso acontecesse, tá ligado? Então tipo, tô orgulhoso demais de todo mundo. ADR, Meco, Lato, Bartim, Dumal, Cold, Tchacola. Mano, é bizarro o que esse time proporcionou pra mim e eu tô muito feliz de estar capitaneando todo mundo. Muito da hora. Que good é essa. E ADR, o Ola não tá aqui que ele é avesso a todas as mídias. Mas você pode falar pela comissão técnica aí. Pô, conta pra gente aí o que você tá se sentindo. ADR que toda a minha vida, desde criança, a gente é amigo. Joguei com ele. Torço muito por você e muito feliz que você conseguiu o seu objetivo, porque sei que você se dedica. Eu sei o tanto que é trabalhoso, você tem Brasília, acompanhar os meninos. Quanto você dá valor em estar aqui e quer construir cada vez mais o seu espaço. Então... É, o negócio foi difícil, né? Teve uma época ali na Europa que a gente foi cheio de confiança e acabou virando, tipo, acho que 1 barra 22, só derrota. E ver esses moleques passando por isso aí, velho, se unindo cada vez mais, se entregando, se dedicando e, velho, vai abdicar de férias, de tudo. Então eles merecem, velho. Eu tava muito tranquilo, sabendo... Valeu. Sabendo, velho, que ia dar bom, porque os moleques se dedicaram pra caramba. E é isso, bora pro mesmo. É nóis. Saiu o choro. Tuga, e aí? Suas palavras aí pro Brasil, pros seus companheiros, tudo que você quiser dizer aí. É só agradecer a toda a gente que torce por nós, não é? E mandar um abraço a toda a gente da Legacy, que nos forçou-se muito também. Toda a gente que estava por trás. Além do nosso trabalho que nós fazíamos todos os dias, nós sabíamos que havia muita gente da Legacy que estava a torcer por nós e a trabalhar muito pra nós conseguirmos... Ia fazer muito esforço pra nós conseguirmos atingir os nossos objetivos. Então hoje é um dia de celebração mesmo pra todos. Não só pra nós, mas pra toda a gente da Legacy. Aê! Ô, Dumal, você falou? Aê, Dumal, dá uma palavra lá, ó. É, chega aí, Dumal. Dumal tá ali só. Ô, tá fugindo aí, manda um... Só manda um teu recado pra galera que tá assistindo aí. É... E aí, galera, todo mundo assistindo, valeu. Obrigado pela torcida. Mano, a gente trabalhou muito. Foi muito cansativo, cada um aqui. Foi refazer a estrutura e confiar e dar errado várias vezes, mano. Na Europa a gente ficou 1 barra 22, mas foi o que ajudou a gente a chegar aqui. Entendeu? Foi... Foi difícil. Porém, a gente manteve o foco, a gente não desistiu. A gente continuou trabalhando nas férias, que eram férias, né? A gente não foi pra casa. A gente ficou treinando em Portugal, Natal, Ano Novo, no PC. Mano, todo mundo junto. A gente se uniu e a gente fez de tudo pra estar aqui. Então, é mais do que só conseguir uma vaga. A gente realmente merecia estar aqui. E parece que é, tipo, uma sorte de vinda. Não sei o que que é. Tipo, parece que literalmente, mano, começou ruim. Mas, do começo, eu já sabia que a gente ia classificar de alguma forma. Nem que se fosse, tipo assim... Nem se a gente perdesse hoje e rolasse uma vaga extra amanhã. Tipo, algo assim. Que bom! Ó, a gente ia passar de alguma forma. Porque, velho, a gente realmente merecia. Todo mundo se dedicou. Também eu queria dizer parabéns, Nicola. Porque, velho, você começou do zero. Você ajudou nós. Nicola deu voz pra todo mundo. Isso é pra achar a balança também entre ouvir e falar. Então, tipo, eu não acho que qualquer pessoa consegue fazer isso. Ser um ser humano tão bom assim. E eu consegui balancear as coisas muito bem. E conseguir dar espaço, dar voz e saber controlar. Pô, pra mim foi a ideia. Parabéns pra cada um. Que coisa linda, cara. Bartim, Lato. Seis são 10, ADR. Esse cara do seu lado aí, o cara sabe tudo de CS, pô. Não é nem zoeira. Tipo assim, é papo que... Quando eu vejo ele, mano, rola isso, isso e isso na exposição. São todos os jeitos, tá ligado? Eu falo, mano, que bizarro, velho. Que gode, irmão. E, Bartim? Fez treinamento do Rock Lee comigo? Me carregou? Que que é mais fácil? Que que é mais fácil, classificar ou me carregar? Não, 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 não. Pô, me carregar. Não dá pra carregar, não. Ó, então... Então... Ae, vambora. A Lega se tá em média! Parabéns, rapaziada! Nossa, muito boa! Ae, vambora! Ae, vambora! Ae, vambora! Ae, vambora! Ae, vambora! Ae, vambora! Vamos lá! Vambora! O empaque! Ae, vambora! Traz essa cintra, né? Traz essa cintra! Era... Era a mais barata do mercado! Ae, a mais barata! Ai, meu Deus! 500 centavos de peso... O que é isso? Que é isso? Calma do mal, calma do mal! Calma do mal! Nos vemos em Copenhague, hein?